Música Controlar um pouquinho o gênero, que às vezes vai ficar nervoso Tá certo, tivemos então Paris a Coraça, a técnica de Sant André Falar um pouco da seleção brasileira, não nos bastidores, mas a expectativa das Olimpíadas do Rio de Janeiro agora, em 2016, talvez o Brasil parabosa Acredita que chegue entre os quadros, Ariza um pouquinho, não menos confiante mas, digamos assim, mais cautelosa, mas que acredita que a seleção vai apresentar assim um bom papel Música Música A distância, né? Claro, a distância, você tem o horário, você tem, às vezes tem leve, às vezes você tem, e é uma competição oficial, você tem um aquecimento, você tem um horário certo Nas provas de rua, elas são diferenciadas, né? Então você, por exemplo, é... Tem as essências certas, mas elas são medidas por um trecho Mas, agora não mais, mas há muito tempo atrás, também na minha época, você tinha muito que o pessoal cortar pela calçada A gente tinha uma partilha da nossa época, assim, por exemplo, que hoje as provas ficaram bem mais profissionais, isso é bom, não tenha dúvida Mas a nossa antiga, que era mais saudosista, você tinha muita coisa de prova de bairro, né? Onde às vezes você não tinha batendo, onde às vezes você não tinha água, você não tinha... Só era uma coisa que as pessoas iam e gostavam muito mais de fazer, desculpa a São Silvestre, que era a prova, mas era uma prova, por exemplo, ela largava à noite, às vezes tinha dificuldade de saber quem ganhou, quem não ganhou, você tinha, não tinha chip, era um papel que você colocava no espeto, então tem muitas coisas diferentes, mas quase todo mundo, quase todos os grandes fundícios, eles começaram na rua, porque a prova de rua era estar muito mais próxima de uma comunidade, está muito mais próxima desses garotos, a prova difícil você precisa ser federado, entendeu? E a rua não, a rua é livre e é muito mais democrático, né? Hoje você trabalha como treinador, né? Você... Criatório que eu estou tomando em São Gomes, com a Juliana também que você... com a sobre seus cuidados, tá? Eu queria saber de você quais são as chances que o Brasil tem de medalha agora, vamos ter uma olimpíada aqui, sediada no Brasil, né? Quais são as chances que o atletismo tem para dar medalha para o país nas Olimpíadas que logo, logo estão ainda, daqui dois meses, daqui dois, três meses que temos Olimpíadas. A gente está com um grupo muito bom de solto com vara, né? Tanto o Thiago, como a Fabiana, eles têm que ficar se colocado aí entre os cinco melhores do mundo, então, quando você se coloca numa posição dessa, você tem chance. Isso não é certeza de medalha, mas é uma chance, você está ali brigando sempre, você ganha e você perde para todos os seus aniversários. E aí você tem que ganhar naquele dia, né? Mas enfim, mas você já ganhou e já perdeu de todos eles. Então, você tem uma má chance. Os revezamentos, que a gente tem uma chance, a gente vai ter uma baixa agora, né? Da garota lá do 4 por 100, então já fica mais difícil. Eu ainda, mesmo sendo meu atleta, já estando para se encerrar a carreira, mas a maratona está aberta, né? Porque se fosse uma prova que você falasse assim, Adalto, nós vamos correr a 10 graus, percurso plano na Alemanha, não sei o quê e tal, não é isso. Nós vamos correr, provavelmente, ninguém devida que pode pegar um 30 graus, 32 no rio. Então, você já modifica completamente a característica da prova. Então, a gente tem, hoje, eu acho que se o Marius correr uma 12,10, vou falar por tempo, eu acho que ele é capaz de correr 12,10, 12,11. Se ele correr isso, ele passa assim, também a brigar ali entre os três primeiros, entendeu? Então, eu acho que as chances são mais por aí, né? A Loura, a Carola, a Letícia, que são de São Paulo, você tem a Henrique da China, e você também tem a Lígia Silva, que vem de Amazonas. Como lidar com todas essas diferenças de cultura dentro de uma mesma equipe? Ah, é bem tranquilo, é bem tranquilo. Acho que por eu ter saído do lado delas como atleta, como companheiro de atleta, companheiro de equipe, aliás, e seguir com um técnico, eu já conheço, eu já conheço, conheço, sabe? A Bruna Takahashi e a Letícia não tanto porque elas são mais novas, né? Mas tem um grande potencial. E assim, elas sabem que eu tô ali pra ajudar, eu sempre coloco isso, coloco isso nas reuniões que a gente faz antes dos torneios, né? Porque o que eu já ganhei dentro de mesa, sabe? Não é que eu não preciso mostrar mais nada pra ninguém, agora eu tava lá pra que elas possam fazer o nome delas, né? Pra ajudar isso. E é muito legal, acho que elas me respeitam bastante, eu as respeito também. Esse trabalho é importante, sabe? de trabalhar, se não diariamente aqui no clube ou no treinamento, mas também saber que, mesmo estando longe, eu tô acompanhando esses resultados, tô acompanhando até um pouco do treinamento, né? Pra que elas possam sempre estar ajudando elas aquilo que eu falei, pra que elas possam alcançar os seus objetivos. Falamos em diversidade, e agora eu vou entrar num assunto que tá um pouco complicado, que é a naturalização. Os Jogos do Eletro chegando, o Brasil está correndo para naturalizar os atletas, e, entre esses, tem a guirinha e a chinesa. Mas não é, são os brasileiros, também tem a bola, também tem os outros. Como você vê a naturalização dos atletas no Brasil? Olha, isso depende muito de como eles vêm e como eles vão fazer coisas naturalizadas. Eu falo muito, posso falar bastante da guirinha, porque eu sei como ela veio pra cá. Ela veio com 12 anos, ela veio com a base lá da China, mas, desde os 12 até os 22 que ela fez, agora esse ano, ela ficou aqui no Brasil direto treinando, ajudando as meninas aqui do Brasil, fazendo um pouco da sua técnica, tá? Infelizmente, ela não pôde disputar uns torneios. Não sei se é Mundial ou Olimpíada, mas esse torneio esagrado seria importante pra ele disputar pra ganhar mais esse time de jogo. Mas ela ficou aqui no Brasil direto não. Isso depende, como eu falei, se o Foto é naturalizado, ele fica aqui no país, passando a sua experiência, passando com a cultura do seu esporte aqui pros outros jogadores, eu acho que é válido. Acho que não é válido porque, por exemplo, tem os de mesa. Vários atletas, por exemplo, da Dominicã, ele foi naturalizado, mas nunca ficou treinado na República Dominicana. O Argentino também nunca ficou lá treinando na Argentina. Não sabia, então... Bom, gente, aproveitar que você falou do handball europeu, né? Essa semana foi a decisão mundial entre clubes e os brasileiros se destacaram novamente, né? Projetar aí pros Jogos Olímpicos, você acha que o Brasil tem chances de medalha? E quais são os principais adversários do Brasil no Brasil? Então, essa final agora foi da Champions League, né? A gente tinha quatro brasileiras, inclusive uma brasileira que começou com a gente aqui na base, que é a Fernanda, que ela joga no Bucaresti, que foram campeãs. Ela começou a menininha com a gente, então o nosso trabalho de formação é muito importante. Eu vou dividir, eu vou falar do Nike feminino e masculino, né? E o feminino a gente tem grandes chances, né? Tem um time experiente, um time campeão do mundo, né? Então a gente tá mais próximo de uma medalha olímpica. No masculino ainda vai ser mais difícil, acho que pra próxima geração, próximo ciclo. Então, pra conseguir uma medalha. Então eu acho que a gente tem grandes chances e os principais adversários, como sempre, Noruega, Dinamarca não classificou uma surpresa, né? Noruega, França, Rússia, são os times tradicionais europeus que a gente vai brigar aí. Inclusive, o técnico da seleção brasileira escolheu um grupo forte, né? Pensando já no cruzamento, é uma coisa super arriscada, mas, enfim, a gente tem condições de passar por esse grupo forte e depois um cruzamento mais tranquilo, teoricamente. E aí